Esta música da Ritinha, a vi por alto, ya, vi por alto. Eu nem sabia que ela ia dropar isso, ya. Em dois de manhã fui à missa rezar ao meu nudo. Rapaz, hoje mais é que começaste a ler, ah? Podemos continuar a falar na mem. Já tenho prediction aberta, sem muitas demoras, sem muitas demoras. Sou o primo do gajo mais poderoso que tens nos contactos. És primo do meu Nuno? Duvido. És primo do Nuninho? Não mintas, mano. Vais ver o Kendrick ao Primavera Sound no Porto? Já vi Kendrick algumas vezes, não curto assim tanto. Ó o vídeo. O que é que está a passar a sonhar em casa? Uma soundbar, ya, bro. Os servizinhos não reclamam do barulho. Ah pá, ya, ou debaixo, uma beca. Mas, não é assim tão recorrente, mano. Tipo, eu não tenho um som assim tão alto. Mas o bass é, nem é um som que está muito alto. É o bass desta coluna que é boi alto. Já viste o álbum do Boogie? Ainda não, bro. Temos o álbum do Boogie? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma